A Polícia Civil de Minas Gerais informa que através da internet é possível registrar diversas ocorrências policiais através da delegacia virtual. As ocorrências policiais que são registradas na delegacia virtual têm o mesmo valor que a ocorrência registrada em uma unidade policial física. É possível registrar extravia ou perda de documento, vias de fato, lesão corporal, dano simples, ocorrência de furto, ocorrência de descumprimento de medida protetiva, localização de pessoas desaparecidas, assim como desaparecimento de pessoas. A delegacia virtual tem o objetivo de facilitar o acesso à população e essa ocorrência que é registrada na delegacia virtual tem encaminhamento devido para que sejam tomadas todas as providências, assim como da mesma forma que um registro de ocorrência feito em uma unidade policial de forma física. Então basta que acesse a internet e vá no link da delegacia virtual para que esse registro de ocorrência seja feito. Legenda Adriana Zanotto